O Laticínio Porto Alegre já possui um terreno no distrito de Santana de Patos desde 2019 e recentemente a Porto Alegre inaugurou uma fábrica no estado do Espírito Santo. Professor Braspaulo, contextualizando tudo isso, por qual motivo a construção dessa fábrica aqui na nossa região não avançou? Rapaz, foi uma soma de infelicidade. A primeira infelicidade foi uma questão que a empresa precisava que a área que ela comprou fosse ali colocada como espaço urbano, coisa que a própria Câmara Municipal poderia fazer à época, mas que recebeu aí, vamos dizer, ressalvas por parte do Ministério Público à época. O prefeito à época não quis se movimentar, ficou parado. Houve ainda, por parte da Câmara Municipal, a visita até Laticínio Porto Alegre para reafirmar esse compromisso. Houve então aí uma força, uma união, refizemos projetos e finalmente foi aprovado para que se pudesse começar esse Laticínio. Mas, infelizmente, daí você já começa a ter a questão da própria pandemia e esses R$ 60 milhões pode ser que não sejam os mesmos R$ 60, mas a verdade é que o que estava planejado para ter de investimento aqui em Patos de Minas eram exatamente R$ 60 milhões. Foram R$ 60 milhões que foram investidos lá em terras capixabas. É de arrepiar o cabelo, viu, Guilherme? Brás, e precisamos falar também na questão dos empregos. Qual que seria o impacto aqui para a nossa região referente aos empregos? Uma fábrica dessa instalada aqui em Santana de Patos. O projeto original que foi apresentado pelo próprio presidente seria uma fábrica de leite em pó, que na verdade eles chamam de soro, né, para fazer o leite em pó. E nós teríamos aí pelo menos 300 vagas de pessoas trabalhando. Ela geraria, inclusive, mais empregos do que a fábrica vai gerar lá no Espírito Santo, que vai gerar em torno de 100 empregos. Aqui seria 300, e eles já têm uma unidade em São Gotardo, e essa unidade nossa estaria ali, vamos dizer, mais próxima à outra planta do próprio Laticínio Porto Alegre. Ou seja, eles têm uma logística fina, nós estaríamos aí contribuindo de forma importante com a renda da empresa, e seria muito interessante para os nossos produtores, porque isso também não foi falado. Os nossos produtores teriam mais uma opção para ofertar o seu produto, e nós teríamos aí uma concorrência saudável, que iria beneficiar o tirador de leite, aquele que entrega leite atualmente. E até o momento, nós precisaríamos, ô Guilherme, de que algumas pessoas tomassem atitude. Brás, você fez toda essa linha do tempo, da antiga administração, da Câmara Municipal, e como que a atual administração poderia agir pensando tanto na importância dos empregos, e também no crescimento da nossa região de Patos de Minas? É a política do bem, é a política de mobilização, é reunir o senhor prefeito com os vereadores, e irem até a sede da Porto Alegre, procurar o presidente, mostrar que temos condições, talvez a prefeitura fazer um plano de negócio, sabe, não importa aonde que falhou para trás, porque isso aí já está perdido. Mas já que a Laticínio Porto Alegre ainda tem o terreno, ainda está talvez disposta a investir, tem que ter uma iniciativa do município. E o que nós vemos é que o município está parado, está inanimado com relação a isso. A Câmara perdida lá com seus problemas, o senhor prefeito aí fazendo o que ele acredita que é correto, e nós perdendo uma empresa grande que poderia já estar sendo construída ou até funcionando. A gente não pode perder essa oportunidade. Temos que ir para cima, e é importante que nós que estamos aí na imprensa façamos essa cobrança, porque também é uma cobrança do pessoal lá de Santana de Patos. Eu estive lá, o pessoal tem expectativa e tem um sonho que realmente essa fábrica venha a ser instalada ali naquele local. Falando sobre a situação do Laticínio Porto Alegre em Santana de Patos, conversamos com o professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.